TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silky Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silky Uniformes, venha para o lugar certo 3524-821 Joara Bike, excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória E filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União Show Festa, aqui a sua diversão está completa Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida Olá, segunda-feira dia 23 de dezembro de 2019 Mais um TV Esporte na tela do Canal 4 O Canal das Notícias no Ato e no Fato Bem, nossa reportagem estivemos neste domingo na localidade do Rio dos Manhados Para acompanhar a caminhada ecológica 11 quilômetros A princípio, 400 pessoas inscritas era o limite Mas segundo informações, extrapolou um pouco o limite Parece que teve mais inscrições E logicamente, após as inscrições, mais pessoas Foi feito um planejamento, com certeza E houve alguns transtornos E logicamente o pessoal teve alguns que contestaram e protestaram E a gente ouviu as pessoas falarem Bom, eu cheguei por volta Eu até consultei a direção do evento Largada 9 horas Então eu cheguei por volta das 8h46 Já estava acontecendo, quer dizer, minutos antes Anticipou a largada, já estava acontecendo a largada Tive dificuldades até para a gente chegar E ver como é que estava procurando a direção do evento Mas enfim, a largada aconteceu Aconteceu parte das pessoas para a caminhada Eu vi que ficou muita gente ainda lá no pavilhão Onde estava tomando o café colonial Mas tudo bem, o pessoal foi e restou aquele pessoal Daí eu entrevistei o meu amigo Luiz Oliveira Que ele faz um personagem Um personagem que também viveu junto com a natureza Que é o monge São João Maria Fiz a entrevista com ele Também falei Ele ia também fazer o papel de São João Maria Para o pessoal, né, embaixo do chachinho Abrilhantando um pouco mais a caminhada ecológica Mas enfim, aí logicamente o pessoal estava por lá E também teve uns que estavam meio assim Que não tiveram a oportunidade Não queriam ir mais caminhar Com os demais que estavam atrasados E quiseram se manifestar E eu ouvi, sem dúvida nenhuma ouvi Eles contestaram, né Porque na realidade houve alguns transtornos Mas é a primeira caminhada Você sabe que tudo é difícil de se fazer Mas enfim, eu ouvi Então fizemos algumas entrevistas Imagens do local, né A largada da caminhada Então vamos conferir na tela do Canal 4 Como sempre A reportagem presente no ato e no fato Vamos ver Sabe o meu amigo Luiz Oliveira Inclusive foi meu colega de trabalho Luiz Eu... A presença nossa aqui no Rio de Janeiro Para acompanhar a caminhada ecológica Eu cheguei no horário Só que o Rafael me falou Que saia nove horas Eu cheguei quinze minutos antes Mas parece que já estava atrasado Antes de parar E você também faz um personagem Que personagem você faz nessa corrida, Luiz? Verdade, Nicolau Então vamos representar o Monge João Maria de Jesus Ainda num ponto dessa caminhada aí Mas são muitas apresentações nesse circuito todo Aqui do Rio dos Banhados O Rio da Vitória Ah É... Parece que é onze quilômetros, é isso? O total? O total são onze quilômetros de natureza Vamos passar por cinco cachoeiras Cintura da noiva Campo alto Cachoeira da piscina É um roteiro fantástico aqui E, claro O pessoal é um ar puro, né? Um ar que nem é na nossa cidade Meio poluído, não é isso? Aí o pessoal se renova, né, Luiz? Verdade, Nicolau Quem faz a primeira caminhada É... Faz a segunda Faz a terceira E, olha Não perde mais o hábito Porque É muito pra aprender É muito gostoso Vale a pena levantar um domingo cedo E enfrentar essa natureza toda Quantas já foram realizadas Junto com esta? A União da Vitória Nesse circuito aqui A União da Vitória Tá sendo o primeiro Ah, tá sendo o primeiro Tá sendo o primeiro Então muitas virão, né, Luiz? Exato Nossa, aqui Pelo que os líderes já olharam O público todo Aí são 450 inscritos E muito mais gente ainda queria se inscrever E... Então só cresce Essa ideia só vai dobrar Cada vez mais A caminhada saiu porque eu focalizei Agora tem mais gente aqui, né, tá? Ainda tem muita gente Esse pessoal também vai caminhar, é? Vai, vai São 450 inscritos, Nicolau Opa! E olha Se tivesse mais inscrições Mais pessoas iriam junto também E você vai num ponto estratégico Recepcional pessoal Daí na volta? Justamente Daí no meio do percurso Aí o Monge João Maria Vai estar abençoando A caminhada dos caminhantes Então abençoa o repórter do Canal 4 também, tá bom? Que Deus abençoe vocês tudo Beleza Obrigado, Luiz Tô com a passagem por aqui Obrigado, Luiz Tá? Eu adoro o senhor Luiz Carlos Que veio prestigiar essa caminhada Caminhada ecológica Isso é muito importante Além de respirar um ar puro, né? É bom pra saúde e tudo mais E... Pouco retardatário Porque a caminhada já alagou Agora vocês vão também fazer o mesmo percurso, né? Muita gente A gente percebeu aí Que até passou da expectativa deles Mas a... A causa, a finalidade é essa O lazer, né? É lazer, é esporte É se reunir com os amigos, enfim Tudo isso é importante Tudo isso é legal Com certeza Porque a vida da cidade Muitas vezes é um pouco de estresse Negócio todo Exatamente É pra tirar isso, né? Ainda mais nós chegando no final do ano Em que todo mundo tá sobrecarregado Com certeza Bacana A intenção é muito válida Show de bola Legal Eu agradeço a atenção E tudo de bom O senhor apareça sempre Porque vai ter muitas ainda por aí Porque aqui é um ponto turístico muito bom A gente participa, de certeza Aquele abraço Tá aí o pessoal de Caçador Eu posso conversar com alguém aí, não? No canal 4? Não, não Não quer conversar? É a primeira vez que vieram pra cá ou não? Sim É a primeira vez Primeira vez e... E já participou de outros caminhados ou não? Não, não É a primeira Tem bastante gente de Caçador? A gente veio numa van Veio 10 pessoas Mas veio mais pessoas Opa Só que então O pessoal já saiu antes Um pouco antes, né? Sim, sim Mas vamos fazer todo o percurso Atrasou um pouquinho Mas a gente vai fazer sim Valeu Muito obrigado, tá? Obrigado a você Aí o converso também com a Alessandra A Alessandra, né? Que vai fazer também A caminhada ecológica Mas parece meio que Saiu antes Um pouco antes E o que aconteceu, Alessandra? Sim, a gente chegou aqui No horário previsto Tinha uma fila quilométrica A gente não conseguiu fazer a credencial Com nenhuma pessoa responsável O meu marido teve que achar sozinho Os nossos nomes A gente ficou na fila também Pro café da manhã Chegamos lá Tinha essa garrafinha de suco E umas bolachas Assim, jogadas Todos os guias já saíram Os carros de apoio A gente ficou abandonado Aqui eu quero meu dinheiro de volta No mínimo Além de todo o estresse Que a gente passou Bem revoltando Tá feito o seu processo Então, quer dizer E não vai fazer a caminhada mais Acredito que não Porque a gente não conhece a região Estávamos contando com esse apoio De guias e de carros de apoio Que tinha no site Todas essas informações São 10 quilômetros São 10 quilômetros Então, infelizmente Muita gente está ficando para trás Está feito o registro, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigada O Elia de São Paulo Veio, inclusive, ontem Se hospedou na cidade Forneão da Vitória Mas parece que O que aconteceu? Que a organização Você não tinha muito conhecimento Como é que é o veterinário E a largada foi um pouco antes O que aconteceu? Na verdade Eu segui todo o cronograma Que estava no site Quando a gente fez a inscrição Eu cheguei aqui Dentro do horário previsto Aí tinha uma fila gigantesca Para pegar as credenciais São 450 pessoas, né? Ah, isso eu não sei Mas tinha muita gente Não deu tempo de pegar as credenciais E estava previsto também no passeio Um café da manhã colonial Que era para pegar Depois de passar pelas credenciais Chegou um momento Que o... Não sei quem era Ser organizador do evento Mandou assim Esquece as credenciais Temos que sair agora Porque está no horário Eu até falei para ele Mas eu nem tomei o café da manhã aqui Como é que eu vou... Como é que eu vou caminhar aí 10 quilômetros de barriga vazia Vou passar mal ainda? Ele falou Não, esquece, esquece E vamos indo Mas eu não conheço a região Não vai mais? Não vou mais Porque eu nem tomei o café da manhã Que estava previsto Sobrou aqui uma garrafinha de suco quente só para mim Não... Estou de barriga vazia Agora foi todo mundo Boa parte do evento foi lá Eu não conheço a região Vim aqui para... Não tem o guia, né? Não tem o guia agora É, não tem o guia Vim aqui para conhecer a região Vim de São Paulo Para conhecer aqui As cachoeiras Não tem o guia Não vou mais Porque me largaram aqui Não conheço a região Vou me perder ainda Se eu for E estou muito insatisfeito Estou muito decepcionado Com essa organização Está feito o registro Vim bem empolgado Vim bem empolgado Para esse passeio Para essa caminhada E estou voltando para casa frustrado Então, portanto, está aí Teve, sem dúvida nenhuma Essa caminhada teve O apoio logístico Da Secretaria Municipal de Esporte De União da Vitória Que também apoiou o evento E olha Mais de 400 pessoas 27 cidades estiveram Pessoas participando Quer dizer Então, ponto turístico Muito bonito Isso é Realmente Isso foi uma das primeiras Claro Se houve alguma transtorno Mas isso A cada vez que vai se passando Vai ser Digamos Se orientando E fazendo as coisas corretas Então Foi isso que aconteceu Nesse domingo Eu volto Na terça-feira Com mais Algumas informações E então Vocês sabem Canal 4 Buscando Informando notícias Sempre em nome Dos nossos apoiadores Eu volto Na terça-feira Que antecede A véspera Do Natal Grande abraço A todos Muito obrigado E tchau, tchau Até terça-feira TV Esporte Com Nicolau Anesco Oferecimento A UniUV inovou mais uma vez E facilitou a sua entrada No ensino superior Apresentamos O UniUV Start Você acessa o site Escolhe o curso E a data da sua prova No dia escolhido Você traz seus documentos Faz a prova E garante sua vaga E o melhor Dá para parcelar O valor da matrícula Acesse Start.uniuv.edu.br E inscreva-se agora mesmo UniUV Start Não é bem um vestibular É descomplicado Distribuidora De bebidas Cordeiro Sempre com as melhores Ofertas para você Uma estrutura completa Para atender Aniversários Casamentos E eventos Em geral Vendas de atacado E varejo De chope Spoiler E bierbal Faça o seu orçamento 3522 3529 O seu evento Merece bebidas Cordeiro Oficina Bandeirantes Serviços de chapeação E pinturas Mecânica em geral Balanceamento E geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O amigo do esporte Rua Professora Masília Fone 3522 1135 1135